Eu já tomei café, agora eu vou pro pet shop, né, mãe? Tomar banho, fazer tosa, que o meu pelo tá muito grande, eu tô com um cabeção, olha. Com um cabeção. Né, minha gostosa? Diz aí, professor. Diz aí. Não quero dar oi. Né, princesa? Né? Né, princesa? Cabeçona, cabeçona da mamãe. Vamos logo, mãe, já to na porta te esperando. Quer ver? Quer ver? Vê se você quer ver? vamos passear ninguem isso vamos passear vem dote pula pula isso vamos tomar banho princesa vamos tomar banho vem filho vem filho vem 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 vai eita vem dote vem 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto